A paz do Senhor, meu irmão Caio, Braulio, Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou Fernando, moro em Porto Alegre do Norte, Mato Grosso, sou paulista, moro no Mato Grosso há mais de 20 anos e eu tenho uma dúvida que me esquenta um pouco a cabeça. Já fui presbiteriano, já fui assembleano, hoje eu me considero um desigrejado. Muitas coisas que acontecem, você sabe como funciona o sistema religioso. A minha dúvida é o seguinte, Caio, nós estamos hoje com 7 bilhões e 800 milhões de habitantes aproximadamente na face da Terra. A sua grande maioria não fez a opção por Jesus Cristo. E as igrejas, as religiões pregam que você só tem salvação através de Jesus Cristo. E essa é a minha dúvida, o que será desse povo todo então? Eu acredito que mais de 90% das pessoas que moram sobre a face da Terra não fizeram essa opção e uma boa parte disso nem conhece o que é Jesus Cristo. E eu fico com dúvida a respeito disso. Tá bom? Vê se você me ajuda. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Oi, querido. Um beijo pra você. Obrigado por ter feito a sua pergunta e enviado o seu vídeo. Eu me converti ao Evangelho com essa pergunta pra mim mesmo. porque era uma coisa que eu não conseguia aceitar, nem entender, nem tolerar. Era essa ideia, quando o pessoal vinha, alguns até meio alegres, dizendo, graças a Deus, o mundo tá todo sem salvação, esperando a gente chegar. É um negócio muito horrível de ouvir uma pessoa dizer que, graças a Deus, o mundo tá todo sem salvação, esperando a gente chegar. E eu não podia aceitar, nunca consegui, nunca preguei que quem não ouviu o Evangelho, quem não recebeu a informação, tá perdido. Nunca. Eu escrevi a minha tese de ordenação ao Ministério Presbiteriano, em janeiro de 1976, quando eu escrevi a tese, sobre justamente isso, a salvação de Deus fora das instituições religiosas. Ou, resumindo, fora das igrejas, fora das instituições, como Deus sempre salvou, salvaria e nunca não salvará, se a igreja não se levantar e não participar. Que Deus não depende de igreja. Se a salvação dependesse da informação que a igreja leve, da informação certa, sobre Jesus, que quase ninguém tem na igreja, pra pregar dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, como eu acabei de pregar aqui, o que a gente vê é desevangelização e infernização de almas. Muitas vezes. São poucas as comunidades que têm pessoas que, de fato, pregam a graça, o Evangelho da graça de Deus, do acolhimento e do amor de Deus, do perdão de Deus, da cruz de Cristo, do poder da ressurreição, da genuína presença do Espírito Santo. São muito poucas. Graças a Deus, ainda tem alguns. Podia não haver mais praticamente ninguém, mas ainda tem alguns. Mas, infelizmente, a grande maioria, no ambiente cristão, no mundo cristão, não ouve nem o Evangelho. Eles ouvem falar nesse nome. Jesus associado ao que há de pior. E eles creem que Jesus ensina o que há de pior, porque eles próprios não leem os Evangelhos, não leem o Novo Testamento, não conhecem a mensagem de Jesus, nem dos apóstolos. Eles só ouvem isso através do pastor, que é o intérprete falsificador da interpretação genuína do Evangelho. E essas pessoas só ouvem o equívoco, creem no engano e vivem enganadas ensinando engano, se tornando duas vezes mais filhos do inferno do que os que ensinaram a eles esse equívoco, como Jesus acabou de dizer aqui em Mateus 23, 15, conforme eu falei. E mais do que isso, se a salvação do mundo dependesse da Igreja levar a informação, mesmo que fosse a informação correta, porque em geral ela leva a informação errada, mas mesmo que fosse a correta, vamos supor, Deus só salva se o genuíno Evangelho for pregado em toda a Terra. E enquanto o genuíno Evangelho não chegar, todo mundo que morreu no planeta morreu e foi para o inferno. Você já imaginou a tragédia de a gente dizer que é portador da Boa Nova? Que Boa Nova! E mais do que isso, se fosse assim, a Igreja teria que assumir que ela é uma comunidade de natureza doutrinariamente gnóstica. Porque os gnósticos, que eram os que diziam que a pessoa era salva pelo conhecimento, pela gnose, pela informação especial, a informação que o mundo não conhecia, mas alguns poucos conheciam, os gnósticos conheciam. Então, o indivíduo só evoluía, só se salvava, só emancipava-se no gnosticismo se eles fossem aprendendo os mistérios que não estavam dados a conhecer a ninguém mais na Terra. Se não aprendessem, não evoluiriam e morreriam no pó, no nada, porque para eles não havia inferno, só poderia haver uma transcendência, se uma evolução que vinha do conhecimento. Do contrário, estavam perdidos. Portanto, a gente teria que dizer que nós somos adeptos da filosofia do gnosticismo, da salvação que só acontece pela informação privilegiada. E o conjunto disso é diabólico. imagina só, desde os tempos primevos, então, só a família de Adão foi para o céu, só sete filhos de Adão que veio depois de Abel e a sua descendência foi para o céu, como os religiosos nos dizem. Todos os filhos de Caim se perderam. Todos os que não eram filhos de Noé da origem semítica, de Sem, os cananeus e os cananitas, os filhos de Cão, de Canaã ou de Jefté e suas mais variadas etnias se perderam também porque a salvação viajou só pelos semitas. E aí, nos semíticos, viajou, foi afunilando para Abraão e para sua descendência. E aí, a salvação se instalou só na tribo de Judá e no que ela representava e na religião de Israel e nos cultos dos Levitas e no templo e no sacerdócio judaico até chegar a Jesus. Aí, de Jesus em diante, a salvação abandonou os judeus porque, supostamente, os judeus todos rejeitaram o Messias. Então, os judeus fazem parte de um grupo que era salvo, mas depois de Jesus ficou todo mundo perdido. E a menos que o judeu não se converta e não se transforme num cristão, ele está perdido também, vai para o inferno. E aí, no cristianismo, a salvação pertencia aos cristãos, segundo essa interpretação. Sem cristãos não havia salvação. E sem a informação da catequese cristã no mundo, acompanhada do batismo com água, quem não recebesse a informação em nome do pai e do filho e do Espírito Santo e não fosse batizado estava no inferno. Então, todo mundo foi morrendo. E você falou em 10% meu filho, você é um otimista. não tem um por cento de pessoas no planeta Terra entre os cristãos, já é muito, que entenderam o evangelho de Jesus mesmo, já é muito. Um por cento de sete bilhões e oitocentos milhões é uma multidão que não entendeu ainda o evangelho. Quem deram um por cento tivesse entendido. Quem deram meio por cento tivesse entendido. O que você só tem no ocidente da Terra é religião do cristianismo, que usa o nome Jesus, mas não sabe o que é o evangelho, não prega o evangelho, ao contrário. Dominicalmente, nos cultos, são afastados do evangelho, introduzidos cada vez mais na salvação pela lei de Moisés, pela moral, pelo comportamentalismo, pela repetição catequética, das coisas que são repetidas, ensinadas, é assim que são salvos pela frequência, pelo dízimo, pela oferta, e por essa quantidade de ritos ante os quais se diz que se o indivíduo se obrigar a praticá-los, então Deus o salva, do contrário, ele está perdido. Meu Deus, saber disso é a pior informação que alguém poderia ter. melhor seria ter deixado todo mundo sem isso. Porque o que se criou depois que isso se universalizou no ocidente da Terra, e é mais ou menos um grupo de um bilhão e duzentos milhões de pessoas que se confessam do cristianismo, e no meio desses você inclua todas as versões de cristianismo, e de gente que se diz do cristianismo mas não sabe nada, 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 nada de Jesus, da graça de Deus, do evangelho, de coisa nenhuma. Fazem parte apenas de uma cultura, são do cristianismo porque nasceram no ocidente. Se tivessem nascido em qualquer outro lugar seria uma coisa de qualquer outro lugar ou seria uma coisa nenhuma. Mas não é conhecimento, não é experiência de Deus, não é nada disso. Então você me pergunta, não ficou pior ainda, Caio? Não, meu filho, porque eu nunca criei nessa história. Eu sempre criei que Deus é livre. E a minha tese, desde bem jovem, 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 jovenzinho, no evangelho, a minha tese era essa, de que Deus era livre para se revelar a quem ele quis, como ele quis, como ele se revelou na história humana toda, como ele diz no Velho Testamento, que Israel não era detentora da salvação, que ele manifestava a salvação dele entre todos os povos, que nunca tinha ouvido falar do Deus de Israel, nem de Abraão, nem de Isaac, de Jacó, nem de Moisés, nem de ninguém, de Escritura, nem de Torá, mas ele diz isso em vários lugares. O profeta Amós é veemente quando diz vocês pensam que vocês são os únicos? Vocês não conseguem ver a graça de Deus se manifestando aos filisteus, se manifestando aos hititas, aos ixos, aos egípcios, a pessoas do mundo, eles mencionam num mundo conhecido por aqueles habitantes de Israel nos dias do profeta Amós, só para relativizar aquela presunção. Isaías repete não sei quantas vezes como a luz e a salvação de Deus se esparramariam sobre os povos. Os salmos proclamam isso. O salmo 19 diz que a voz dele é ouvida em toda a terra. Paulo usa o salmo 19 em Romanos 10 e usa aquela mesma voz que é produzida pela natureza. E no salmo 19 Paulo diz que essa mesma voz convence pessoas sobre Deus na terra inteira que a sua palavra que a sua palavra é ouvida até os confins da terra. E Paulo diz que isso dá um testemunho de Deus que pode não ser com palavras porque ele diz não há palavras, não há voz, não há linguagem, mas a sua palavra é ouvida é entendida na terra por milhões de pessoas que nunca ouviram o testemunho explícito ou informativo porque Deus é livre e porque a salvação é de Jesus não é da igreja. Você tocou no ponto certo quando você disse e eles dizem que a salvação é só por Jesus é sim, é só por Jesus só que Jesus não está preso à igreja, Jesus ressuscitou, Jesus sempre foi o cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, antes da criação do universo. Ele já tinha sido imolado, a criação já aconteceu no ambiente da redenção. O que a teologia dos crentes ensina é que Deus criou tudo bonitinho, aí Adão estragou tudo e Deus vem tentando consertar. E a cruz é um band-aid de Deus, é um remendo de Deus para tentar estancar a sangria e o resto agora depende da igreja como instituição ir pelo mundo inteiro fazendo prosélitos. Que coisa miserável se a realidade fosse essa. Eu creio que é um privilégio meu ir por todo mundo pregando o evangelho, mas é o meu privilégio. Não é o encurralamento da terra, é meu privilégio. Eu faço isso como Pedro respondeu a Jesus, que perguntou, tu me amas? E Pedro disse, sim, eu te amo. E Jesus disse, então, cuida dos meus cordeiros, cuida do meu povo, cuida dessa gente que me quer no mundo inteiro. vai pra eles. E Pedro no início nem foi, ficou cuidando só de um gueto em Jerusalém. Quem quebrou esse paradigma definitivamente foi Paulo indo pro mundo inteiro e foi pro mundo inteiro vivendo o privilégio desse anúncio, mas sem a arrogância de pensar que aonde ele não tinha chegado Deus não se manifestava. Ele cria na liberdade de Deus, ele cria no Cristo eterno que se manifesta quem quer, aonde quer, em qualquer povo, em qualquer cultura, que fala através dos meios, os mais variados, os mais diversos, que dialoga com o coração humano, independentemente de interlocutores cristãos, o Espírito Santo é que é aquele que dá testemunho da justiça, dá testemunho do juízo, dá testemunho da graça, dá testemunho da verdade, dá testemunho do perdão, dá testemunho do acolhimento de Deus, dá testemunho da esperança pra quem conhece crente e pra quem não conhece crente, pra quem nasceu em ambiente cristão e pra quem nasceu fora disso e pra quem vai viver até morrer fora dessa cultura. mas Deus é o Deus de toda a terra, Jesus é o filho do homem, Jesus não é o primeiro cristão, Jesus não era cristão, Jesus é o salvador do mundo, é o senhor de todas as criaturas, é o Cristo do universo, é aquele em quem todos os universos foram criados, é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, fazendo propiciação pelos nossos pecados, como o apóstolo João diz na primeira epístola dele no capítulo 2 no verso 1, fazendo propiciação pelos nossos pecados, como o nosso advogado, mas advogado não somente nosso, João diz, mas também do mundo inteiro, como Paulo diz escrevendo a Tito, que ele, Cristo é o salvador de todos os fiéis, mas não somente dos fiéis, mas é o salvador de todos os homens, todos os homens, como João diz que ele é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem, ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem, então meu querido, eu vou, e eu tenho ido, desde a minha juventude, pregar para todos os homens, e continuo a fazer isso todos os dias, farei isso até o último dia da minha vida, é um privilégio, fazer isso com amor, e ajudar esses cordeirinhos de Deus que andam dispersos pela terra, sem ter um aprisco, sem ter um acolhimento, sem ter pastor, sem terem voz, sem terem amor, sem terem cuidado, aonde eu puder chegar, e levar isso eu irei, mas não com a arrogância de pensar que se eu não chegar, todo mundo que fechar os olhos para essa existência no espaço-tempo, mergulhou no inferno, como o cristianismo ensina, em geral, estou fora disso, me desidentifico absolutamente com o cristianismo, eu sou filho do evangelho, da graça de Deus, em Cristo Jesus, eu creio em Romanos 6, quando Paulo diz que se o pecado do primeiro Adão contaminou a terra toda, ele pergunta o que não será da graça do segundo Adão, e a resposta é que ela é maior do que o pecado do primeiro Adão, se o pecado do primeiro Adão causou uma destruição universal, a graça do segundo Adão, que é Cristo Jesus, é maior do que a miséria do primeiro Adão e do seu pecado, a graça é melhor que a vida, é maior do que o meu pecar, a gente canta, e mais do que isso, Paulo diz que onde abundou o pecado, no mesmo ambiente de Romanos, superabundou a graça, o pecado é uma abundância, a graça é uma superabundância, o pecado de Adão foi uma universalização, a graça de Jesus é uma supra universalização, a graça de Deus em Cristo tem que ser maior do que a perdição em Deus no primeiro Adão, quem quiser creia, agora, isso acontece com quem sabe e com quem não sabe, o que Deus espera de quem não sabe no mundo inteiro, é que a pessoa ande na sua humildade sabendo que não sabe e não sabendo coisa alguma, se dispõe a viver com amor, até onde ele saiba que amor vai, com justiça, até onde ele entenda justiça como prática, verdade, até onde ele entenda a verdade como possibilidade na existência dele, que ele busque o melhor, que ele busque luz e não se case com trevas, com maldades, com os feitiços da dominação, da manipulação do outro, do próximo, todo ser humano encontrado na busca de bem e do que é bom e de incorruptibilidade e de uma vida melhor para si e para os outros. Esse mesmo que não tenha sabido da informação do evangelho, está praticando mais o evangelho do que a maioria dos cristãos que se julgam salvos e viajam pela terra distribuindo e fanatizando as pessoas e como Jesus disse em Mateus 23,15, tornando esses caras, os prosélitos duas vezes mais filhos do inferno do que eles próprios, piorando o mundo. O que Jesus estava dizendo era melhor ter nos deixado como eles estavam. Eles eram melhores do que ficaram depois que vocês que são horrorosos passaram pela vida deles. Então, meu filho, pode deixar que a salvação de Deus está acontecendo. A gente tem o privilégio de ser co-operador, co-operador de Deus como filhos amados. Mas nós não somos os operadores como se nós não fizéssemos, Deus não pudesse fazer. Como em casos de corrupção, que o cara que é o dono da grana não quer meter a mão nela e elege um operador para ficar botando e tirando, botando e tirando. sem o operador o esquema não funciona como esquema de máfia, de lavagem de dinheiro, de corrupção. Não. Eu sou, na graça de Deus, co-operador. É assim que eu sou chamado pelos apóstolos. Co-operador de Deus. Eu tenho a bênção de me unir ao Espírito Santo, de me unir à graça de Deus, de me unir a anjos na proclamação do Evangelho no mundo, na terra. Mas eu sou só um co-operador. O operador é o Espírito de Cristo, que não precisa de permissão minha para se revelar a quem ele queira. E mais, o cara pode morrer sem jamais ir para uma igreja, sem jamais conhecer o cristianismo. e eu vou encontrar com ele nos céus, como Jesus disse. Jesus disse e repetiu algumas vezes isso. Ele disse para os hiper-religiosos que muitas meretrizes e pecadores os precediam no reino dos céus. Os caras que eram donos da informação. Ele também disse em alguns contextos diferentes que naquele dia os presunçosos da salvação, os que criam, que tinham o pedigree divino, o DNA de Abraão, portanto, eram salvos. Essas pessoas iam levar um susto quando ficassem batendo na porta, batendo, batendo, com os argumentos que quisessem ter. Nós sabíamos, nós pregávamos, nós protetizávamos, nós isso ou nós aquilo. Ou tu ensinavas nas nossas ruas, ou qualquer que seja o argumento em ambientes diferentes dos evangelhos, os contextos são diferentes para Jesus dizer a mesma coisa. Enquanto vós estiveres de fora batendo e a porta fechada e vocês ouvirem a voz de dentro dizer eu nunca vos conheci, eu não sei quem vocês são. O grande perigo que o evangelho levanta é para quem pensa que sabe. E diz enquanto isso vocês virem pessoas vindas nos dias deles, Jesus é que está falando isso, vindas do norte e no norte de Jesus não tinha crente nenhum, nem judeu, nem cristão, não havia cristãos ainda no máximo eram discípulos de Jesus que podiam ter. No norte do mundo de Jesus não tinha ninguém, nem no sul, nem no sul, não tinha ido tão longe essa mensagem, nem no leste, no ocidente, o ocidente ainda estava quase todo ele por ser descoberto, o que eles chamavam de ocidente naquele tempo era um pedacinho de coisas, no oriente que também era só um pedacinho, o grande oriente ainda não tinha sido nem descoberto, e Jesus disse vocês vão ver gente vindo de todos os lugares do mundo, do norte e do sul, do leste e do oeste, vão tomar assento na mesa das bodas da comunhão, enquanto vocês que são supostos filhos do rei, filhos da salvação, da arrogância dos saberes, do gnosticismo da informação cristã, vão ficar do lado de fora e batendo, só não enxerga isso quem não quer, quem não quer abrir o olho, quem quer se perder na arrogância da sua própria presunção, e aí meu filho, eu tenho milhões de coisas para falar e se vocês quiser escrever aí no meu portal a ordem de Melquisedeque, você vai entender muita coisa escrevendo a ordem de Melquisedeque, você vai saber que Jesus é o sumo sacerdote, não segundo a ordem da religião, não segundo a ordem dos judeus, não segundo a ordem dos levitas, não segundo ordem nenhuma de Abraão, mas segundo uma ordem que não tem nada a ver com o pedigree de Abraão, ante a qual Abraão se ajoelhou e deu o dízimo, uma ordem universal que não tem pai nem mãe, não tem pedigree, não tem genealogia, não tem princípio de dias, não tem fim de existência, Jesus é dessa ordem transvérsica na qual tudo existe e subsiste, leia aí no meu portal a ordem de Melquisedeque e aí você vai entender o significado dessa grande salvação em Jesus, deu quanto lá quando você pesquisou, Braulio? 44 ocorrências, 44, no portal sobre a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque. A primeira publicação já é legal, qual o significado da ordem de Melquisedeque? Já dá para dar uma. Você vai ver as impressões digitais de Deus, teólogo católico e Melquisedeque, vai ver tanta coisa, Nietzsche e Melquisedeque, a liberdade de Deus, outra coisa, se você quiser perguntar, é a liberdade de Deus para salvar, a liberdade de Deus para salvar e leia, você vai ver como a escritura está lotada disso, como Jesus fala disso o tempo todo e as pessoas só não quiseram entender que receber a Cristo não é receber a igreja, receber a Cristo é receber alguém que frequentemente a igreja não consegue nem compreender o alcance e o escopo a altura e a profundidade o cumprimento e a largura desse amor frequentemente a maioria não entendeu quantos estão aí ditos sobre a liberdade 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 de Deus para salvar 212 pois é então meu filho dá uma entrada aí no meu portal e dá uma lida tá são 11 páginas de registro é 11 páginas ou vídeos de informação pra você tá bom e aí Braulito isso ó pra você ter ideia são 11 páginas tava contando aqui cada página são 20 posts entendeu aham é muita coisa é coisa demais mas são 20 páginas pra vocês Vamos lá.